Música Identificação e análise de vestígios de artefatos explosivos reconhecendo as características físicas, o provável sistema de iniciação e detonação além do tipo e da quantidade do material utilizado no dispositivo bélico Todo esse trabalho técnico pericial é produzido pelo grupamento Marte da Polícia Militar do Amazonas Sua operacionalização se dá nas situações pós-incidentais ações desencadeadas depois da localização de uma bomba desempenhadas por uma sessão exclusiva do Marte Um grupamento que conta com três policiais técnicos explosivistas especializados nesta área pericial para identificação e desativação de artefatos explosivos O comandante do Marte, Major Mesquita Feitosa explica melhor como é a proporção das demandas de laudos periciais produzidos pela unidade especializada em neutralizar dispositivos de diferentes origens Todos os artefatos que nós, todas as ocorrências de bomba que nós atendemos e que é confirmada a existência de um artefato explosivo imediatamente após a desativação nós já iniciamos o trabalho de perícia pós-explosão Nós fazemos a produção do relatório, análise de vestígios, verificação de eficiência e eficácia do explosivo Enfim, todas as informações que sejam possíveis de se coletar dos vestígios após a intervenção nós o fazemos e formalizamos em um relatório técnico e encaminhamos aos órgãos competentes Apesar dos artefatos só serem periciados após a desativação realizada pelos policiais os riscos para realizar este trabalho são grandes tendo em vista o fato dos militares estarem lidando com bombas e detonadores Ainda há a complexidade de se obter vestígios preservados no local do crime Essa análise exige um conhecimento técnico e específico diferenciado em grande parte motivado pelo risco oferecido pelos materiais E uma única falha no manuseio de mecanismos explosivos pode provocar grandes danos e até mesmo custar a própria vida do policial Desta forma, o grupamento Marte conclui a análise e emite um relatório técnico pericial acerca do material Este documento é remetido ao DPTC para subsidiar os laudos periciais Maria Desce para o Sistema de Comunicação e Encontro das Águas